O corpo foi encontrado por populares na margem da PR-886 em Santa Isabel do Oeste. Ele foi identificado por familiares como o de Samuel Fernando Pinto, de 17 anos. De acordo com o que informou o padrasto ao jornalista Júlio César Alves, da Rádio Ampere, o jovem residia com ele e a mãe no interior do município, na linha Água Boa Vista. Samuel teria saído de casa na noite do sábado para encontrar um conhecido em Santa Isabel e disse à família que não demoraria. Porém, na manhã deste domingo, o padrasto disse que ele não retornou. Samuel foi reconhecido pela tatuagem que ele tinha no braço esquerdo. Após a perícia realizada pela polícia científica, foi constatada uma perfuração no peito provocada por uma arma de fogo. Perto do corpo foi encontrado um capacete, um par de chinelo e o celular da vítima. Agora o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Realeza.